Me Peço Querida Me Peço Querida Oh Mulher Querida Sei que sofrerei Toda minha vida Sem os Teus carinhos Oh Mulher Querida Não suportarei Sei que sofrerei Toda minha vida O nosso ciúme Foi a conclusão Que este romance Não pode ter fim Esses Teus caprichos Foram muito além Desse sofrimento Veio a decisão Pois quem tem ciúmes É porque quer ver Sem os Teus carinhos Oh Mulher Querida Sei que sofrerei Toda minha vida Sem os Teus carinhos Oh Mulher Querida Não suportarei Nem que sofrerei Toda minha vida 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 Toda minha vida